Muito bem, sétimo ano, tudo certo com vocês aí? Tudo beleza? Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado da aula especial com o professor Bruno lá sobre a história da língua inglesa. Ok, semana que vem tem parte 2, hein? Muito bem, bora lá então continuar com o nosso conteúdo. Muito bem, aqui na página, deixa eu olhar a página, não lembro, 1813, eu deixei umas atividades para a gente fazer, né? A gente já tinha lido esse texto aqui, ó, It's the same. Falado sobre o comparativo de igualdade, né? As, adjetivo, as, tá? E aí a gente tinha que ouvir e ler o mesmo texto que vocês ouviram, que a gente vai ler aqui junto agora, sobre as irmãs gêmeas, né? Karen e Kia. E depois responder lá, Kia, Karen ou both, tá? Hi there, I'm Karen, I have a twin sister, Kia. We are similar, but we are in the same. I'm as tall as Kia, and I'm as thin as she is. We are 13 years old, but she's three minutes older than me. Tá, então a Kia é três minutos mais velho, é esse aí mesmo, não, dos gêmeos, é a questão de minutos, né? It's very strange, our birthdays are on the same day, but we were born three minutes apart, so she's not as young as me. A negativa do comparativo de igualdade aqui, ó. We are very different in relation to our personalities. She is shyer than me, and a bit more serious too. Então Kia é mais séria e mais tímida. I'm more relaxed and funnier. Então a Karen é mais tranquila e mais engraçada. Kia is as hardworking as me. Então ambas são bem esforçadas, né? We like to study and we want to go to university abroad. Então elas querem ir pra uma faculdade em outro país. Abroad quer dizer isso, tá? Em outro país. I think I'll study art and Kia wants to study chemistry. Então Kia quer virar uma química. We do a lot of things together, such as hanging out with our friends, going to the movies, watching series and playing sports. Kia isn't as sporty as I am. Então Karen é mais sporty, é mais dos sports. She prefers reading, but she plays volleyball with me when I ask her. I love my sister and she loves me. Então vamos lá, who's older? A gente acabou de ver. Kia mais velha é a Kia por três minutos. Três minutos, hein? Vamos lá, who's older? Kia is older. Who's shyer? Ela também. Kia is shyer. Who's funnier? Care. Só Karen, né? Então eu não pedi pra colocar a frase inteira. Tô colocando de alegre. Who's more hardworking? Aqui não tem mais, ambas são esforçadas. Então eu vou pôr both, quer dizer ambas, tá? Who's sportier? Karen. Karen. Look at the expressions in bold in the text and identify what they mean. I'm as tall as my sister. Significa a mesma coisa? A mesma coisa. The same. Ela não é tão esportista ou tão dos esportes. Aqui nós já vimos, né? Como que formam esses comparativos. E agora o que que a gente vai fazer, ó? É um metro e oitenta, né? Então o que que é aqui? A altura dela, né? Su is as tall as Kate. My mom is 40 years old. My dad is 40 years old. Tá. My. Acho que eu fiz até algumas no início, né? Pra gente ver como é que era. Essas duas eu devo ter feito. My mom is as old as my dad. A verdade é isso que tinha feito, né? Brazil is beautiful. New Zealand is beautiful. Brazil is as beautiful as New Zealand. dernала. A verdade é isso que eu estou fazendo. Math is easy. Português is easy. Math is as easy. as português computers are expensive cell phones are expensive computers are as expensive as cell phones what's your opinion make true positive and negative sentences using as s tá aqui ó i am not as old as my best friend my city fernando de noronha my city is not as hot as fernando de noronha agora não lembro do exemplo quando eu fiz ela passada aqui eu coloquei na primeira aqui mas enfim é negativo né porque aqui eu não tô dizendo que eu não sou tão velho quanto ele dizendo que ele é mais velho nós não temos a mesma idade em inglês é isso que quer dizer não é comparar quem é mais velho né aqui tô falando de big né então ó japan is not as big as brazil my drawing playing the piano drawing is as difficult as playing the piano essa é minha opinião tá eu acho porque ambos precisam de prática Vamos praticar se eu não aprendi nenhum dos dois Apples Are As Delicious as bananas Muito bom Agora aqui Are true or false show Do you know those TV shows about curiosities Let's prepare a true or false show In our class Então era pra fazer Em grupo Mas não dá pra gente fazer Então a gente vai fazer individualmente Então você vai criar Frases comparativas Tanto Comparativo de superioridade Como comparativo de igualdade E aí Aí você vai criar frases que podem ser verdadeiras ou não Pra os colegas depois adivinharem Se vai ser verdade ou não Tá bom Podem ler também o English in Arts Pra gente debater depois Não tem atividade O English in Arts Mas a gente Vocês leem previamente Depois a gente debate Então atividade página 185 E a leitura do texto Sobre artes Beleza? Então galerinha do sétimo ano É isso Muito obrigado por assistir o vídeo Deixa aquele like Legal Espero que vocês tenham Acertado as atividades da aula passada E Tenho certeza que não terão dificuldade Pra fazer Dessa semana aqui Beleza galera? Muito obrigado novamente Have a very nice weekend You all And see you later